Olá você que quer conhecer um pouco mais sobre a engenharia de materiais, que é a minha formação acadêmica, então hoje eu apresento para vocês o famoso ensaio Jomini, que foi realizado com os alunos do curso de engenharia de materiais no laboratório de fundição da Universidade Mackenzie. Nós testamos dois aços, um 4340 e um 1045. O ensaio Jomini serve justamente para determinar a temperabilidade dos aços, então os alunos podem, por exemplo, verificar a influência de um determinado elemento de liga no incremento de dureza após a têmpera desses aços. Todo o procedimento, que é descrito em norma, é explicado para os alunos, assim como todas as questões de segurança, assim eles mesmos podem realizar o ensaio e durante o curso eles vão se familiarizando também com o ambiente de indústria. Isso é muito importante, é claro, para aqueles que queiram seguir carreira em indústria. Após todo o conhecimento ser assimilado, nós podemos então partir para o aquecimento dos corpos de prova. Esse aquecimento é feito para que ocorra uma transformação de fase em estado sólido nos aços, que é o que a gente chama nesse caso de austenitização. Os aços serão austenitizados e isso demanda um certo tempo, porque são dois corpos de prova de aço, densidade 7.87, ou seja, é uma massa considerável dentro do forno. E nós precisamos que após o aquecimento, toda a massa dos dois corpos de prova estejam à mesma temperatura. Os alunos então terão que esperar aí uns 30 minutos, 30 minutos esses que não serão desperdiçados. E enquanto aguardamos a austenitização das amostras, nós vamos discutindo e evoluindo na parte teórica, para que possamos prever os resultados. Se você entendeu a teoria de verdade e se você não errou nos cálculos, o que você determinou na teoria, você vai encontrar na prática. E quem já trabalhou com tratamentos térmicos, geralmente em fornos tipo mufla como esse, sabe que não existe milagre. Tem que esperar o tempo de aquecimento, tem que esperar o tempo de encharque. Mas isso não é problema, pois continuamos a discussão com os nossos alunos, tentando fazê-los chegarem a um consenso sobre a expectativa dos resultados após a finalização do ensaio. Consenso esse atingido ou não, é hora de tirar os nossos corpos de prova do forno. E essa é a etapa crítica do ensaio de Omni. A partir do momento que você retira o corpo de prova do forno, você tem que levá-lo o mais rapidamente possível até o nosso sistema de extração de calor. Vocês vão perceber que esse sistema tem uma direção e um sentido preferencial de extração de calor. Ou seja, o calor é extraído por baixo. A parte de baixo desse cilindro de aço, ele perde calor muito rapidamente. Um milímetro para cima, ele perde calor um pouco mais lentamente. Dois milímetros para cima, ele perde calor mais lentamente ainda. Três milímetros para cima, ele perde calor mais lentamente ainda. E assim por diante. E eu vou continuar com esse ensaio até o corpo de prova se esfriar completamente. Obviamente isso demanda algum tempo, por isso que eu vou fazer aqui um cortezinho no vídeo. Os alunos vão aguardar até todo o corpo de prova chegar até a temperatura ambiente. Depois que ele chegar até a temperatura ambiente, a gente vai lá tirar o outro corpo de prova. E no final das contas, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos determinando a curva de temperabilidade de cada aço. Lembrando que os alunos podem desenvolver os seus próprios projetos de pesquisa. No caso do nosso laboratório aqui, eles podem criar as suas próprias ligas metálicas. Mas hoje nós queremos verificar a temperabilidade de cada um desses aços. E o que é temperabilidade? Temperar um aço basicamente é deixar o aço duro. Então nós vamos verificar que aços de baixa temperabilidade só adquirem dureza nas partes que foram resfriadas rapidamente. No nosso caso, na parte de baixo do cilindro. Um aço de alta temperabilidade, mesmo nas partes que forem resfriadas mais lentamente, ele também vai adquirir dureza. Claro, cada vez menos dureza quanto mais lentamente ele for resfriado, mas ele adquire dureza. E isso tem as mais diversas aplicações na indústria. Quando eu faço o projeto de uma peça, eu preciso das curvas de dureza para escolher o aço com o qual eu vou produzir essa peça. Lembrando que quanto maior for o volume da peça, mais lentamente ela tende a esfriar durante o processo de tempera. E agora os alunos vão utilizar um durômetro para determinar a dureza ao longo de todo o corpo de prova. Assim eles poderão traçar a curva de ômine para os dois aços. Eles irão descobrir qual aço tem a melhor temperabilidade e vão entender a influência dos elementos de liga na temperabilidade dos aços. Lembrando também que este é um laboratório mais focado para a indústria, mas o curso de engenharia de materiais do Mackenzie tem foco na gestão, inovação, empreendedorismo, pesquisa, reciclagem, meio ambiente, etc. E você que quer conhecer mais sobre o curso de engenharia de materiais, visita a gente no Mackenzie Day. O Mackenzie tem um dia de portas abertas, onde você pode conhecer todos os cursos, laboratórios, professores, profissionais da área, etc. Vale muito a pena visitar o Mackenzie no Mackenzie Day. Vou deixar as informações aí na descrição do vídeo. Ou manda um e-mail para a gente, vem assistir uma aula como ouvinte, você será muito bem recebido. E você que quer ver mais vídeos como esse aqui no canal, inscreva-se no canal, clica aí no gostei, é claro, e compartilha o vídeo, apresenta o vídeo aí para os seus amigos, que eu tenho certeza que eles irão gostar. Deixa aí o seu comentário, que eu faço questão de ler todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E hoje basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!